E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês a como formatar o Samsung Galaxy Fit S5 670 ou B ou L, ok? Qual que é um desses três modelos, esse procedimento vai funcionar. Vamos lá. Bom, com o aparelho desligado, você remove o seu cartão de memória e o seu chip, ok? Feito isso, com ele desligado, você segura o botão Home, que é esse botãozinho aqui, você pressiona e agora segura o botão de ligar e desligar, que é o botão Power, ok? Segura. Ele vai ligar, ok? Aí ele desliga algumas vezes, aí ele liga na tela de Reset. Você fica aguardando com os botões pressionados, até que apareça a tela de Reset. Aí você solta, ok? Fica pressionando. Pronto, solta. E essa aqui é a tela de Reset, ok? Vocês podem ver. O botão Volume Menos serve para descer e o botão Volume Mais serve para subir. E o botão Home serve para confirmar a opção desejada. Então, vamos aqui, em IP, Date, Format, Reset. Com o botão Menos você desce até IP, Date, Format, Reset. E com o botão Home, que é esse botão do meio, você confirma. E agora nessa tela você desce até IES, Delete ao UZ. Com o botão Volume Menos você desce. E clica aqui no botão Home. Pronto, pessoal. Agora vai limpar o IP Cachê, que é essa opção aqui de baixo, para limpar o cachê do dispositivo. Você desce e confirma aqui, no Home. Pronto. Feito isso, ele volta para a tela inicial com a opção Reboot System Now. Aí você clica aqui no Home para dar um OK. Agora é só aguardar até que o aparelho seja iniciado. Se você colocou uma senha de número, ou de desenho, ou ficou bloqueado com a conta Google, não sabe, ou esqueceu ali a senha, esse procedimento vai resolver o seu problema. OK? Vamos aguardar aqui até que o aparelho inicie. Agora é só configurar aqui, normalmente, como ele vem de fábrica. Você clica em OK e tal, e ele já inicia aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, esse é o procedimento para você conseguir formatar o seu aparelho. Então é isso. Eu fui. Tchau.